Esse local aqui, pessoal, chama Sítio Cafundó, tá certo? É na comunidade Sítio do Meio, aqui distrito de Sede, tá certo? Aqui é Sede ainda, né? E aqui a gente tá na residência, tá certo? A propriedade do meu amigo Leonardo, tá certo? Que vai ser o nosso guia de hoje. Aquilo que eu disse a vocês lá, que a gente ia conhecer, tá certo? Que daqui a pouco a gente vai conhecer também, é fruto do trabalho desse rapaz aqui, tá? Que é um ambientalista por natureza, sem sequer ter entrado sentado no banco de uma faculdade. Mas isso é importante que a gente diga que em relação ao meio ambiente, muitas vezes o que nós precisamos ter é boa vontade e respeito. E boa vontade, pessoal, e respeito, a gente não aprende em banco de faculdade. A gente aprende aonde? Dentro de casa, tá certo? Então, assim, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá certo? Naquilo que o Leonardo vai falar, na mensagem que ele tem que passar, até pra quando vocês retornarem, tá certo? Das casas, a gente possa cumprir aquela tarefinha de casa que a gente passou pra vocês, tá certo? Que é conversar com o papai, com a mamãe, com a avô, com a avó, com o irmãozinho, com a irmãzinha, sobre a importância da preservação da natureza. Só chamando a atenção, tá? Aqui, o pessoal, a gente vai consumir o que? A gente consumir, abrir o pacote de biscoito, abrir o bombom. Onde é que vai jogar a embalagem? No lixo, né? Ou então guarda dentro do bolso, quando leva pra casa, quando chega lá, ou no ônibus, tem lá o lixeirinho no ônibus, então quando chegar em casa, dispõe o lixo, tá certo? Então eu queria passar aqui a palavra pro Leonardo, já agradecendo, viu Leonardo? A parceria, já agradecendo a recepção, aqui a Graça também, que é a esposa. Vem pra cá, Graça. Agradecendo também aqui a Graça, tá certo? Pela receptividade, tá? E vocês tiveram rapidamente a vivência do que os nossos estudantes que moram na zona rural vivem diariamente. Eles diariamente, eles entram no ônibus, percorrem terrenos acidentados, muitas vezes, na época do inverno, às vezes locais que muitas vezes a gente nem sabe se tem acesso, tá certo? Pra poder chegar à escola e estudar, tá? É muito fácil pra vocês que moram lá na sede de Petecoche, que alguns vão de moto, alguns vão de carro, uns vão pelo asfalto, outros pelo calçamento. E aqui, muitas vezes, ainda existe essa realidade, em alguns momentos, os estudantes têm que ir para a escola a pé, tá? Ou numa garupa de uma moto, tá certo? Então é importante até que vocês também vivem essa experiência, até pra que vocês valorizem a escola que vocês têm, tá certo? Valorizem o espaço que a família de vocês disponibiliza pra cada um, tá certo? Então eu vou passar aqui pro meu amigo Leonardo, que ele vai comandar a partir de agora. Gente, boa tarde. Boa tarde, Daniel, secretário do meio ambiente. Zé da Legna, que faz o seu trabalho de reportagem, em cima desses trabalhos. E, gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. De coração, viu? Vocês não imaginem o tamanho da alegria que eu tenho em tê-los comigo aqui, num momento como este. É pra me apresentar, talvez, pra vocês. Talvez pra alguns, não coisa tão importante, mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. O que eu tenho a apresentar aqui é coisas da minha realidade. Vocês são todos da zona urbana, né? Então, tem coisas aqui que vocês não conhecem. Eu, por ter um pouco de experiência, conheço um pouco da realidade de vocês, e vocês conhecem tão pouco da minha. É como o Daniel falou, essa convivência com este ambiente, ela é árdua. Ela é árdua. Parece... Parece nunca a gente ter nenhum momento como este. É em ter vocês, alunos da rede pública, lá... Deixa eu só te dizer, eles são da Escola Maria Flor, certo? Escola Maria Flor. Lá da zona urbana. Isto aqui, pra mim, hoje, que vivo aqui, é... suportando o sol dia a dia, semana a semana, mês a mês, e ano a ano, pra... É... Por uma questão de sobrevivência, e também com respeito à natureza. Isso é muito gratificante pra mim. Isto que eu recebo aqui hoje, é um fruto que eu vou carregar com ele, durante... Eu acho que durante a minha existência. porque... Essa atividade, gente, que eu enfrento, a minha família, o homem da zona rural, ela... Ela está abandonada, ela está esquecida pelas nossas autoridades governamentais. A gente... Muitos vivem aqui por questão de... 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 De marra mesmo, porque... Se for... Se se preocupar com... Com o que não tem a... Isso aqui... E ir lá pra cidade... E uma preocupação que eu tenho... É que a grande maioria vai pra lá poluir... Gente, não é vocês que estão lá... Mas quem deixa o campo... O campo que tem uma grande extensão de terra desocupada... Tem... Várias alternativas de sobrevivência... E o camarada, quando... Abandona... Vai pra cidade... Uma grande parte do que ele fez... É... É poluir lá na cidade... Porque a cidade a gente já sabe que é... É povoada demais... E então... Eu... Eu vivo aqui... Nasci no campo... Tenho 42 anos de idade... Nunca saí do campo... Pra ir morar na cidade... Vou à cidade... Mas quando... Tô com... Duos, três olhos lá... Me embaixo... Uma... Uma coceira... Em todo o corpo... Eu tenho que vir pra cá pra curar ela... É quem me conhece sabe disso, gente... Então... Há 11 anos... Eu comecei a trabalhar... É... Com preservação ao meio ambiente... E isto... Não sei por que que eu comecei... Essa vez... Esse meu barraco... Eu fiz... Eu comecei... Não terminei... Então eu não fiz... Eu comecei em dois... Há 11 anos... E uma das coisas que eu me preocupei... No momento do desmatamento... Foi deixar esse pé de jucar aqui... Que é um jucaseiro... Pra quem não sabe... E... Comecei... Deixar umas coisinhas por aí... Um cheiro... Diz... Arranca isso... Arranca aquilo... Em seguida... Não foi Silvana... Nós... É... Reformulamos... O fórum... De convenção semiárido... E foi no fórum que eu... Que algumas pessoas... Me disseram quem eu era... Até então eu não sabia... Que eu era um... É um... Agricultor... Ecológico... E preservava o meio ambiente... Aí com isto... Eu... Aumentou o meu desejo... De cuidar mais... E o resultado disso... Gente... É simplesmente... Essas coisinhas... Essas árvores... Vocês não estão aqui... Para vir olhar... Um... 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 Um elefante... Um jacarão... Vocês não saíram... Não vieram para cá para isto... Vocês vieram para cá... Olhar... O que eu tenho... Preservado... Na nossa... Caatinga... O nosso bioma é o Caatinga... Não adianta eu queira preservar... Uma planta lá do... Do... Do Pantanal... Lá... Lá de outra... Região... Que não se adapta aqui... Se a minha realidade... É esta... Eu tenho pouco o que apresentar... Mas o que eu apresento... São coisas palpáveis... Vocês conseguem ver... E... E tocar... Realmente é verdade... Porque não adianta eu... Eu pintar aqui um... Uma árvore para vocês aqui... E botar um... Um... Numa fachada aí... E vocês não... Não poder tocar nela... Isso aqui é fato real... O fórum já esteve aqui uma vez... Justamente... Para visitar meus pés de joar... Uns 15 pés de joar que eu tenho aqui... E... A partir dos pés de joar... Foi aí que eu... Despertei pela preservação de outras plantas... Porque... Quem planta um pé de manga... Não preserva a árvore... Ele... Está esperando um fruto futuramente... E para mim... Quem preserva... É quem preserva... Uma joar em uma preta... Que o cara tem o maior ódio... Lá está ali a joar em uma preta... Eu tenho aqui... É uma infinidade de plantas... Que eu preservo... E... Elas até... Nem servir de... 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 Produzir oxigênio... Para a minha respiração... Da minha família... De quem... Está nesse meio... Ela também serve de... Um sombriozinho... Serve... Para... Rebater aquele vento forte... Que hoje tem arrancado casinhas... Pelo tronco... Esbagaçado tudo... Que vem um vento forte... Lá para cá... Quando chega... Que ele se espalha... Quando pega um campo... Na frente... Ele se junta novamente... E sai... Virando... Vocês... Acha... Sabe o que é... Que eles chamam de... Redemoinho... É... Derruba a casa... Arranca telhado... E tem gente... Que tem o maior prazer... De desmatar... Tudo ao redor de casa... Só para... Só para... Receber poeira... E... E... O vento quente... Aqui... Eu não tenho esse problema... Eu... Eu... Quero pedir desculpa a vocês... Por não ter... Preparado... É... É... Assento suficiente... Que eu não... Não... Não imaginei que vier essa estante de gente... Mas eu acho que vocês não vieram para cá se sentar... Vocês... Eu acho que vocês não vieram para cá se sentar... Gente... Eu... Eu pensei de fazer... Preparar uns banquinhos... Eu tenho uma quadra dentro do Mata Cláudio... É... Porque... Eu não gosto... Além de eu não ter condição... Eu não gosto daquela coisa... Que o pessoal chama coisa chica... Aqueles acentos acolchoados... Eu... É... É... A minha... A minha região... Me ensina a fazer assim... Eu sou da Caatinga... Eu tenho que valorizar... O que ela me oferece... É uma das causas... Você está sentado nesses banquinhos de madeira... É essa... É a representação... Do... 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 Do meu trabalho... Aí gente... Eu... Eu acredito que... Eu não sei se o Daniel tem mais alguma coisa... A... A falar para vocês... Nós vamos dar uma voltinha por aqui... Uma voltinha meio curta... Porque... Vocês têm visto aqui... O quanto de... O desleixo meu aqui... Mas... Olha... Gente... Pessoas... Ecológica... Ele é tido como um... 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 Um anti-higiênico... Um cebouzo... Como... Como fala a linguagem matuta... Mas eu... Eu tenho esse pedacinho limpo aqui... Porque... A gente tem que ter um pouco de... Um pouco não... Tem que ter... Tem que ter zelo... Mas... Vocês vão ver aqui... Mato cortado... É lá onde eu arranco... Eu deixo lá... Isso... É... É... Um... Coisa... Uma coisa que a gente chama de... De... A proteção da terra... Que é a cobertura morta... Eu tenho aqui... Eu limpo só aqui o terreno da minha casa... Minhas plantas... Tudo feia de baixo... Não tem aquele negócio... Bem ciscadinho... Bem limpinho... Bem... Bem aceiado... Não... É feio... É porque... Pessoas ecológicas... É tido como preguiçoso... Eu assumo que sou preguiçoso... E... Não foi... Pra... Pra... Poupar... A minha preguiça que eu... Encabecei essa atividade... É porque... Isso é coisa do meu... Eu mesmo... Eu nasci... A natureza me fundiu pra isto... Mas... Cada coisa que... Que vocês... Observar... E despertar... Na mente... Uma pergunta... Se eu não tiver resposta pra vocês... Eu garanto... Eu acredito que... Quanto antes vocês vão ter essa resposta... Temos aqui também... Pessoas que podem nos ajudar... Será que tá... Do meu ambiente... Zé da Alegre... Também que... Que... Já tá quase falando... Silvana também... Que... Foi uma das pessoas... Que me... Que... Diante do que eu comecei... E a... Na convivência da gente... Eu... Disse... Ela foi uma das pessoas... Que... Leonardo... Tu sabia que tu trabalhava agroecologicamente? Eu não sabia não... Foi você trabalhar agroecologicamente... Foi uma das pessoas também... Que me deu força nessa... Nessa caminhada... Nessa luta... E quer dizer a vocês... Que não... Não vivo arrependido... Por não... Tá dentro de uma faculdade... Não quer dizer que vocês não estudem... Não quer dizer que vocês não estudem... Agora... Nós temos que preservar... Uma coisa... Nós temos que preservar... A... A nossa casa comum... Nossa casa comum... A terra... A nossa casa comum... A terra hoje... Chora... Em dores de parto... Por... Pelos maus tratos... Daniel me perguntou... Leonardo... Quem é que eu trago pra cá? Eu trago... Gente da Coamp... Eu trago... Um grupo de... Adultos... Eu trago umas criancinhas... Eu trago uns adolescentes... José... Eu e o Daniel... Traz... Uns adolescentes... De repente... O adulto já... Muitos já passaram por onde tinha que passar... E não deixaram sua marca... As crianças... Têm muito o que aprender... E adolescentes... Jovens... Adolescentes... Gente... Eu acredito que tem... Um potencial imenso... Porque... Ele... Já passou da fase... Aquela fase da criança... Já tem um pouco de mentalidade... Se quiser agir... Ela tem todo o potencial pra isto... E... O planeta pede... Que apareçam muitas pessoas... Que cuide... De si... Porque... Pra destruir... Tem muitos... 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 E sempre que um inventa uma coisa... Que destrói o meio ambiente... Se gerar um pouco de renda... Mais tarde tem 10 em volta dele... Porque gerou renda... Isso aqui não tem renda... Mas... Se você gostar... Eu tenho certeza... Que pelo menos uma coisa... Tu vai ter na tua vida... É felicidade... Porque eu sou feliz aqui... Eu digo a vocês... Garanto que sou feliz aqui... Ok... E... Eu vou entregar esse microfone pro Daniel... E ele vai... Ele quem vai dizer agora o que a gente vai... Se a gente vai beber água... Se a gente vai... Olhar alguma coisa por aí... E é isso gente... Eu... Eu acredito que a gente vai... Ter mais oportunidade... De falar um pouco pra vocês... E eu acho que eu já... Conhecei demais... Só pra deixar vocês bem à vontade... Tá certo... Leonardo... Assim... Aqui... Você é um anfitrião... Tenha toda a liberdade... Pra... Pra explicar... E depois... Pra gente poder... Começar a caminhar... Aí na... Na... Dentro do... Do sítio... Começar a mostrar ao pessoal... Né... Esse grande exemplo... Que é a questão da possibilidade... De produção sustentável... Né... Que eu acho que... Assim... A nós... O objetivo... O grande objetivo nosso aqui... É provar... Pra essa meninada aqui... Que é possível sim... Você produzir... Você viver... Num ambiente sustentável... Onde haja respeito... E conservação da natureza... Né... Então pode ficar à vontade... A meninada... Fiquem à vontade também... Pra... Quiserem perguntar... Tirarem alguma dúvida... Né... Fazerem algum reconhecimento... O Leonardo tem... Tem muita experiência... Nessa história da... Da... Da identificação... Né... Dessas plantas... Da... Da... Possibilidade que essas plantas têm... Pessoal... De trazer bem... Pra nossa saúde... Inclusive... Né... A Caatinga... Ela tem aproximadamente... Mil e quinhentos... Mil e quatrocentas espécies vegetais... Né... Dessas mil e quatrocentas espécies vegetais... Aproximadamente... Um terço delas... Tá certo? Um terço delas... É... É... Tem propriedades medicinais... Ou seja... De cada cem espécies... Tá certo? De cada cem espécies... Aproximadamente... Entre trinta a quarenta... Tem capacidade... E tem... Tem... É... Propriedade medicinal... Só aquilo de comparação... Lá na Amazônia... Que é uma floresta... Que é tão badalada... Que todo mundo fala... De cada cem plantas... Apenas... Três a cinco... Tem propriedades medicinais... Né... Ou seja... A nossa... A nossa diversidade... A nossa biodiversidade... E a função... Do... Das plantas da Caatinga... Né... Se a gente for traçar um paralelo... Nós temos uma riqueza... Que muitas vezes... Nem mesmo nós conhecemos... Né... Então a gente veio aqui para conhecer... Viu Leonardo... E pode ficar à vontade... Apresentar semente... O fruto... O que você tiver aí... De bom para mostrar para a gente... Tá certo? Gente... Uma coisa que... Eu... Que é bom... Que a gente aproveite... Essa oportunidade que nós temos hoje... Em Pentecoste... Eu lembro... Quando a Silvana... Sempre lutava... Por alguns eventos... Na... 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 Semana da... Das águas... Algumas datas comemorativas... Voltada... Pro campo... E nunca... Ela teve... A gente teve a oportunidade de trabalhar... Essa questão, gente... E hoje... Daniel no meio ambiente... Ele... Tá tendo essa oportunidade... De... De... Arrastar nós com ele... E... É bom que a gente não... Despe... Deixe... Esse convite... Disperso... Porque... É... É uma... É uma... Causa... A ser abraçada... A natureza... Precisa... Que apareça gente... Para fazer esse trabalho... No seu cuidado... No seu zelo... É... É... No aumento... De... 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 Eu vou dizer assim... No momento... No aumento de... 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 Multiplicação de plantas... Que... Existe... No seu entorno... E... Hoje... Tem muita gente... Para destruir... Como eu falei antes... E é bom que a gente... É... É... Fique atento... A um convite desse de hoje... É... Com o secretário... Que está tendo a oportunidade... De... Fazer alguma coisa... Que o que ele está fazendo... É alguma coisa... Se nós... Dispersar... Não valeu de nada... Mas se nós... Encarar juntamente com ele... Daqui uns dias... Algum tempo... Não sei se você... Se nós... Ou... Nossa descendência vai dizer... Esse trabalho nasceu... Na época tal... Que é desse jeito que se faz... De história... E outra coisa... Nós... Estamos aqui... Pessoas... Lá da base... Aqui não tem nenhum doutor... Aqui... Tendo a oportunidade... De... De... Visitar um trabalho desse... Tendo a oportunidade de falar... Tendo a oportunidade de... De... Dar sugestão... Aqui não tem... Eu acredito... Não tem nenhum doutor aqui... Pessoas da base... Isto... Eu acho muito proveitoso... Pra gente... Agora resta só nós... Entender de fato... E procurar... É... Arrastar... Essa... Essa... Essa carroça... Cala lá... Vamos botar uma forcinha... Porque... E diminuiu... A sobrecarga de um... Vamos lá... Começar por isso aqui... O que você preparou aqui... Pra gente... Vamos lá... Mostra aqui pra meninada... Vamos lá pessoal... Vamos... Chega aqui... Ao redor... Dessa mesa... Vamos lá... E quando a pessoa... Bate... Bate a cabeça... Júlio Caseiro... Júlio Caseiro... Júlio Caseiro... Isso é complicado... Gente... Meio apertado aqui... O ambiente... Pra... Pra tal função... Mas vocês vão conseguir escutar... Com certeza... E ver também... Essa aqui... Gente... Começar por aqui... É a Tampa Vareda... Conhecida aqui como Tampa Vareda... Eu não tenho como mostrar pra vocês daqui... Massaranduba... Mogno... Porque... Na nossa Caatinga... O que existe é isso aqui... Isso aqui... Serve pra que... A Tampa Vareda... A turma tem muita raiva dela... Porque ela nasce e cresce... Quando ela tá com uns... Cinco metros de altura... Aí ela... Geralmente... Ela cai no meio de uma vareda... Aí Tampa... Eu tenho que cortar ela do meio... E qual a serventista... Não sei... Mas a natureza... Selecionou ela até hoje... E... E por incrível que pareça... Aqui no meu terreno... Tem muito... Muito dela... Ela... Por... Por ter... É... Vida curta... Cresce rápido... Tem uma vida curta... Logo... Logo... Ela se decompõe... Isto... É... Adubando o solo... Né... Planta... O resto de plantas... Não serve de adubo pro solo... Né... Aduba até... Pois é... Logo ela cresce... Chega a uns 5 metros de altura... Um caule... Na espessura de... De 20 centímetros... E... De logo logo... Ela se decompõe... Adubando a terra... Esse aqui... É o bamburral... Isto aqui... Um... Acha fedorento... Outro... Acha cheiroso... Isto aqui é... Pra que que serve? É... A natureza selecionou até hoje... Serve como pasto... Riquíssimo... Em néctar... Onde tem... Quando está na época da florada... Que tem abelha... Que está bem pouquinha... Você... Escuta o barulho delas... Tirando o néctar... Disto aqui... Rico em néctar... A gente as vezes... Quando bebe café... Come farinha... Fica com aquela queimação... Ele ajuda... Tem gente... Até curado por isso aqui... Temos aqui... Essa planta... Ela é... Ela não é típica... Da nossa região... Da Caatinga... Né Daniel? Flambô... Algumas pessoas plantam... Como uma planta exórdia... Na frente da casa... Eu encontro essa semente... E... Desejei trazer... Para apresentar para vocês... Que acho que poucos vocês conhecem... O Flambô... Temos aqui... A... 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 A vagem do Angico... A semente do Angico... É... O Angico... É madeira de obra... É usada a madeira... Geralmente... Em... Em fuso de casa de farinha... Aquelas... Casas de farinha antigas... Que talvez você já tenha visto a foto... É... O fuso é feito... Precisamente... Da madeira do Angico... Um pau grosso... Onde eles fazem aquela... Tipo aquela rosca... Para imprensar a farinha... É feito com... Com a madeira... Dessa... Que detém essa vagem aqui... A sua calda também... É usada... Para curtição de couro... Aquele couro curtido... Que eles fazem na cela... Faz a amarrada de chocalho... É... Tem um preparo do Angico... Que é... Na... Na... Que... É usado no processo... No processo... Do... 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 Nós temos aqui... A famosa... Mangirioba... Ou seja... Acho que vocês... Poucos de vocês... Ouviu falar nesta planta... Mangirioba... Não é a manjerioba do Pará É a manjerioba comum mesmo Isso aqui antigamente Quem morava no campo antigamente Talvez muitos dos antepassados De vocês usaram isso aqui Pegavam uma xícara da semente Botavam Uns 200 gramas Botavam em um quilo de café Aquele café que ia para o fogo Acetorrado e depois Pilado no pilão Até gerar o pó Isso aqui muito usado E também Eu não sei dizer para vocês Mas altamente medicinal O café torrado Totalmente diferente desse que a gente comprou no comércio Que muitas vezes Até sangue de boa eles já botaram No café Milho E o homem do campo usava era isso aqui A manjerioba está quase se acabando Porque devido ao costume do uso Está indo embora A pessoa também não está mais se preocupando em cultivar A manjerioba Eu tenho aqui A semente do pau branco Que é madeira de obra Usado Em construção de casas Na nossa No bioma Caatinga Ele é muito usado Tem muita planta dessa Essa época agora É a época da florada dele Está aqui A semente ainda Não está Não está seca Mas é do rio que está aqui Ela já Tem uma sementezinha aqui dentro Ela seca Antigamente a gente quebrava isso aqui Um sacrifício medonho para tu fazer Uma grama de Da amêndoa Isso aqui Isso aqui tem uns Quatro calrocínios No tamanho de um calrocínio de arroz aqui dentro Não dá para matar a fome Porque você não consegue Quebrar tanto A ponto de encher a barriga Mas a gente A gente fazia Quando menino Pau branco Temos aqui Semente da mufumba Isso aqui antigamente A gente brincava com Esse Chamava de brinco A turma A menineira no interior Pegava Enchia as orelhas Disso aqui Vocês já viram já? Querem ver? Pega aqui Abre aqui Dá licença A gente brincava Disso aqui Eu Eu andei de brinco Eu já andei de brinco Desculpa eu ter Usado meu colega Eu podia ter Tado na menininha Sem problema Eu brinquei Disso aqui Gente Eu brinquei Disso aqui É Riquíssima Em É Grande Produtora De insumos No solo Enriquecendo o solo É É É Questão da lavoura Onde você planta Um pé de milho No Próximo de um tronco Dessa planta aqui A espiga de milho É totalmente diferente De uma que está Afastada Muito Muito importante Para o solo E falando de semente Mas porque feijão Feijão é semente É Feijão é semente E eu Eu não planto Qualquer um Qualquer uma Qualquer um Caroço de feijão Isso aqui é semente Não tenho ideia De quantos anos Ela existe Sendo preservada Tem um Aqui em torno De dez tipos De semente É a semente De feijão Que eu planto aqui Tenho aqui O cardeiro pelado O cardeiro sem espinho Tenho a palma Ô Silvana Essa aqui Tu lembra de onde eu trouxe? Da Paraíba Da Paraíba Aham Isso aqui eu trouxe Lá da Paraíba Eu tenho aí Em torno de um Eu tinha muitos pés Mas Isso aqui A galinha persegue A ovelha persegue A vaca persegue E hoje eu tenho aí Em torno de uns De uns cem pés Desse tamanho Para semente Lá Aqui a gente planta Para jumento comer Lá quem come É o pessoal Na Paraíba Viu gente Aqui a gente planta Para jumento comer Para vaca Para o boi Mas o povo É quem come Olha lá Pega essas palminhas Novinhas aqui Aí lava Dá uma lavadinha Com vinagre Aí passa No liquidificador Alguns até chamam De abacate Abacatada Vocês sabem O que é abacatada Sabe? Gostosa, né? Pois tem gente Que diz Isso aqui É idêntico A abacatada Temos aqui Temos aqui A fava brava Altamente Rico Riqueza Para o solo O solo Que não dá nada A terra que não dá nada Você planta Essa semente Lá Quando ela Nasce aquela rama Que sobe Nasce em todo canto Depois ela se decompõe O solo Fica outro Vocês podem Quebrar aqui Para você Ver aqui O rita semente Isso aqui É a fava brava Tendo aqui Outra coisinha Que o povo odeia Demais Muita gente É a tal de unha de gato Repara que não é bonitinha a semente Bem cheinha E para que isso serve? A natureza seleciona Até hoje Ela tem uma grande função Na natureza Ela não serve para lenha Não serve para cavão Se você entrar dentro dela Não tem nem perigo Você entrar aqui Numa área que tem muito dela Você sair lá do outro lado Bem bonitinho Com essa roupinha Bem inteira E não tem nem perigo Porque é a unha de gato chamada Ela Interessante O homem quando desmata Uma área de terra Para Para fazer o cavão Para qualquer coisa Não tem nem um pé De tiririca lá É a tiririca Que nós chamamos aqui Alguns chamam unha de gato Não tem nem um pé dela lá Mas quando você desmata Que toca fogo Mata tudo Aí nasce só ela Interessante gente A natureza Ela é Ela é mais inteligente Que nós Né a natureza Ela O que Ela sabe que o homem Não usa isso aqui para nada Só para cortar Para tirar do meio Da passagem dele Aí o que a natureza Diz Ele não gosta O homem não gosta de tiririca Agora Eu vou Dar só tiririca Aí ao meio Da tiririca Nasce aquela espantinha Ela cresce A uns 5 metros de altura Com 5 anos Já está a outra matinha Pelo meio O homem não consegue entrar Porque Está coberto Está fechado de tiririca Aí o cupim logo Da nela Ela se decompõe Aí cai todinha Adubando a terra E a outra planta Consegue crescer Mas só que Como ela não existe Não vive lá para sempre O homem vai e destrói de novo Ela Aqui tem muito Muita dessa planta aqui Vocês perceberam Quando a gente abre o fruto Aqui Como é a fava Está certo Isso aqui é a fava Fava brava É Está aqui a semente Vocês percebam Que isso aqui Não é fácil De quebrar Está vendo Quando a gente vai Mais lá na feira Passa para lá Para a tua mãe A gente vai voltar aqui Um dia Para fazer uma Experiência de coleta De sementes Está certo Isso aqui é o fruto Do flamboyant Está certo O que está aqui dentro É isso aqui Está certo Aqui é a semente E a semente Nem toda semente Está certo O homem consegue Fazer com que Ela germine tão rápido Está certo Aí ele O que é que acontece Tem algumas sementes Que a gente chama Que tem dormência O que é que é a dormência A dormência É uma característica Que essa semente tem Que ela fica lá paradinha Só descansando Esperando a condição ideal Está certo Que muitas vezes A gente só encontra Na natureza Para que essa semente Ela possa germinar E se transformar Em uma planta Em uma árvore O que o homem faz O homem pega isso aqui Leva para o laboratório Está certo E quebra a dormência Dessa planta É como se ele ativasse Essa planta E aí ela está apta A germinar Está certo Temos aqui Essa cabacinha aqui Gente É Chamada aqui De cassi Ela é comestível Essa aqui não é mais Porque ela já secou Mas quando está bem molinha Ela chega A um Um quilo Ela cresce muito Aí quando ela está molinha A gente corta ela Tira Mesmo da abóbora Tira a semente dentro E bota no feijão É gostosa demais Quando ela está seca aqui Daria até para fazer Algum trabalho De bijuteria Porque ela É muito seca Muito resistente Essa casca dela Talvez a gente Conte por aqui Olha ali Como é que está ali Pendurada Aquelas Águas lá Aquilo lado Do outro lado Ali dentro Tem muita Pendurada Isso aqui É porque eu não consegui Consumir todas Algumas pessoas Levavam Mas dá muito Comer Né Zé Pois bem Essa aqui É uma semente De cabaça Mesmo que eu tenho aqui Há muitos anos Ela Eu não planto Ela nasce por conta dela Muito pelo contrário Eu faço Arrancar uma parte Porque tem muita Também Mas essa cabacinha Serve para quê Usado também Algumas decorações O que a gente pinta Faz Às vezes a gente vê Um negócio Lá no centro da Fortaleza Centro da capital Bem pintadinho Bem bonitinho A pessoa se apaixona E compra Aí quando tem um pé Em casa Pega arranca Quanto é que ele Podia fazer também Mas Bem 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 interessante Gente E É isso aqui Tem Parece ter muita semente Aqui para quem não conhece Parece ter muita semente Mas tem pouca semente Aqui A gente tem muita É Nessa época Ela está quase toda verde Ainda Vocês conseguem ver aqui O Jucazeiro Tem Tem vagas negras Que tem a semente Está verdinha Temos a catingueira Com muita A flora da catingueira Ali É a planta típica Mesmo Olha como é que está Lá em cima Como é que está Lá em cima Lá Ali é a semente Da catingueira Está ali dentro A semente da catingueira E tem Tem aqui A semente O pião brabo O pião brabo Que é usado É Muito odiado Mas Algumas pessoas Preservam Só pela questão Do néctar Porque é riquíssimo Em néctar Para a produção De mel Temos aqui O sabiá Cimento sabiá Que não está maduro Ainda para colher Nessa época Tem muitas sementes Aqui Que daqui A um mês Ela vai estar Pronta Para ser Recapitada Por conta De no momento Elas estão Verde Por isso Que eu não tenho Muita coisa Para apresentar Para vocês Mas Algumas coisas Que não tem As semente Que vocês Vão ter A oportunidade De ver Lá na planta Viu Bora Vamos né Bora Vamos né Bora André Claro Você anda Né Apesar Apesar De ter Uma cultura Altamente Exigente Com água Tá certo Uma coisa Que é uma coisa Que a gente Tem que sempre Que se preocupar Para a gente Que naturalmente Temos que lidar Com o fenômeno Seca Tá certo Antigamente Se falava Em combater A seca Hoje não se fala Mais A gente fala Hoje em que Conviver Com a seca Tá certo Porque o nordestino Sabe Sabe Quando é Que começa a chuva Sabe Quando é que para E aí A gente tem que Conviver E buscar Culturas Onde a gente Use a menor Quantidade De água Possível Para produzir Certo É uma coisa Que é importante A gente Colocar isso Para vocês Cuidado Beleza É uma coisa É uma coisa É uma coisa Pode ficar Daniel Gente Aqui Olha Cuidado É sexta Daniel Não acredito Não Isso aqui Gente É o maracujá O chamado Maracujá De vaqueiro Maracujá Do mato Do mato Viu Maracujá Do mato O Daniel Falou De um pé Do maracujá E eu estava Tentando arrancar Uma surga O negócio Esticando 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 Aí Presta atenção Pessoal Vamos aqui Cuidado Cuidado Isso aqui É a gliricidia Isso aqui Eu também trouxe Da Paraíba Essa planta Ela é forrageira Ela é usada Lá na região Lá onde tem Na Paraíba Os Os Caras Apregam o arame Na madeira Ela não Engloba O arame Danificando Ele Porque a nossa Mata A gente aprega Um arame Na madeira Ela engloba E enferruja o arame Lá Ela vai Fica Dessa grossura Vai engrossando E o arame Acompanhando Na caixa Todo o tempo Eles cortam Essa galheirinha Fina E metem Na forrageira Junto Com a forrage Para silagem Ação animal Veio Essa planta Aqui Esse aqui É o maracujá De vaqueiro Tem esse pé Encontra esse pé Que está Subindo aqui Essa planta Aqui Gente É conhecida Como sisal Sisal Muito usado Vocês aqui Presta atenção Pessoal Aqui é o sisal Muito usado Foi muito cultivado Na época da exploração Onde os filhos dos escravos Os negrinhos Criancinha furava os olhos Na extração Na extração Dessa palha Eles usavam Para fazer corda Aí quando vinham cortar Muitos furavam os olhos Nessa ponta aqui Tanto é Onde tem um pedaço Geralmente é cortar As pontas Eu não cortei Porque As criancinhas Não vieram para cá Hoje Só Só gente Gente que já Pode ter um pouco De cuidado Os filhos dos escravos Furavam os olhos Aqui Cortando aqui Sem Sem O cuidado Devido E davam vaciladinha E furavam os olhos Aqui Nessas pontas Isso aqui Que é curtido Como sisal Viu Essa bagaceira Aqui Gente Esse negócio Feio Aqui Parecido Com Com O trabalho De um deslachado Vocês aí Vocês pra cá Pra cá Pra cá Esse negócio Feio Aqui Esse aqui É o que nós Chamamos Os ecológicos Chamam de Cobertura morta Proteção do solo Isso aqui Viu Você desmata Onde Você não corta Você faz um Raleamento Você Uma área Dessa que está Porque está Espaçosa Isso aqui Eu tinha Uma Horta Nessa área Aqui E Por isso Que ela É vaga Tem esse espaço Grande Isso aqui Eu limpo Esse mato Ele fica aqui Mesmo Fazendo um processo De fertilização Do solo E ao mesmo tempo Protegendo Aqui é a famosa Catingueira Famosa Catingueira Temos aqui Outra coisa Que a turma Não gosta Também Mas eu preservo Também Mas eu preservo Também Esse bichinho Aqui Gente Bichinho Ali Viu Abelha A turma Destrói Tudo Também Tem Isso aí É que eu Preservo Também Vem aqui Aí é conhecido Como boca torta Viu Boca torta Já ouviram falar Já nesse nome Gente Foi isso aqui Na caatinga Ele é conhecido Como boca torta Viu Tá aí Por que Tu olha pra ele Ele mira Vai vir no teu Beijo Aí tu enche Por aí Por isso Que o nome Ele é boca torta Mas ele não perde O alvo Ele vai Geralmente no beijo O enxuí Vai no olho O boca torta É só daqui Parece que ele mira Por isso Que o nome Boca torta Isso aqui É a pimenta longa Usado No chá Para combate Algumas dores Alive de algumas dores A pimenta longa É uma planta exótica Essa não é da caatinga Ela é exótica Essa planta aqui Viu Vamos mais por aqui Vem aqui Vem aqui O feijão bravo Isso aqui Na ração animal Isso aqui é nativo Isso aqui é da caatinga Esse grosso aqui O feijão bravo Viu gente Cresce muito Bota sementes E também usado Na alimentação animal Catingueira Aqui Isso aqui É um pé de cajá Um burro Que eu Plantei aqui Morreu Não Morreu não Não Morreu não Plantei aqui Está vivinho Uma folha Uma folha Está ali Tem blusa ali Para você ver Que não está morto Eu tenho já uns 50 pés Desse aqui plantado Aqui no meu habitat Aqui no meu bioma No meu bioma não No meu habitat mesmo Aqui na minha região Que tem Já uns 50 pés dele plantado Enquanto você vai comprar Enquanto a gente vai comprar Um produto lá no comércio Industrializado Com toda a porcaria dentro Para fazer um suco Isso aqui Você tem ele em casa Já tem alguns pés Aqui que já botam Aqui Esse aqui eu tenho em torno De uns 50 pés plantado Já Entre isso aqui Há um bu legítimo Que ela é diferente Dessa E a seriguela É plantas da nossa região Que se adapta facilmente Ao solo Ao solo seco E que geralmente Não vem nos livros Não, não tem Não tem Não se fala Não se fala Seriguela Catingueira Catingueira Vamos ver aqui O famoso Jardim aqui Como fica Deixa as crianças Passar Exato Cuidado Eu acho que vocês já Temos aqui o famoso Do juazeiro Acho que vocês conhecem Algumas histórias Com relação ao juazeiro Qual a função dele Na catingue O poder que ele tem No nosso bioma Essa planta No mês de outubro Quando todas as plantas Estão secas Tem uma folha Ele está A coisa mais linda do mundo Uma folhagem perfeita Quanto Onde ele deixa Admirado Porque uma planta Dessa Numa época tão seca Do verão Ela tem Tem o poder De ter uma capacidade Daquela Também o fruto dele Algumas pessoas Que tiveram a oportunidade Já comeram o fruto Não foi simplesmente Por vaidade Segundo eles Era para matar Fome mesmo Eu tenho aqui Em torno de uns 15 pés De juazeiro Aqui Aqui na minha reserva E Tem aquele cupinho ali Um predador ali A turma Pois arranca Arranca Mas ele Interessante Ele só come na madeira Ele já está estragado O que está bom Ele não persegue Sempre 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 os periquis Faz um ninho aí Tira Uma ninhadinha dele aí A safra de Filhotes aí Sempre tiram Vamos para frente Vamos voltar para lá de novo Gente Comendo o caminho Vim papo Pessoal Presta atenção aqui Esse aqui ele acabou de plantar Viu É o genipapo Que é outra árvore nativa Da certa da caatinga Ela está pequenininha Mas essa árvore aqui Ela fica imensa Ela produz um fruto Que inclusive Algumas pessoas usam como corante Outros usam como comestível mesmo Para se alimentar Está morrendo Eu prontei agora Mas ele está com calma Ele está verdinho Tudo foi ali Ele está até mais lindo Está tudo ali O que é que chama atenção aqui Viu Vamos vir mais para cá Aqui é uma colmeia Pessoal Isso aqui Isso aqui é uma colmeia É uma caixinha Está certo Onde a gente cria abelhas Está certo As abelhas Aqui nesse caso aqui específico Precisamente É a abelha jandaíra Que é uma abelha nativa Da nossa região Está certo Então ela é criada aqui Ela é uma abelha que não tem ferrão Está certo E produz um mel super medicinal Além disso Tem muita Para vocês terem uma ideia Enquanto uma abelha italiana Um litro de mel Custa aproximadamente Seus 30, 40 reais Me corri se tinha errado Menos um pouco Menos um pouco O mel Um litro do mel da abelha jandaíra Ele chega quase A 180, 200 reais Daniel Por que é desse jeito? Primeiro porque ela é uma abelha nativa Segundo porque Por ela ser nativa Ela não é especializada Na produção de mel Então se a abelha italiana Por exemplo Ela produz Sei lá 50 litros de mel Ela vai produzir o que? 5 Ela produz bem menos Isso aqui pessoal Está se acabando No nosso pioma Sim E é preciso A gente fazer uma intervenção urgente Daniel E aí o que está acabando Com a abelha jandaíra? Um dos componentes É exatamente O famoso O famoso Que todo mundo conhece Que quase todo mundo tem um pé Em frente a sua casa Eu mesmo tenho um em frente a minha casa Que é o ninho indiano Então o ninho indiano Foi uma planta que é exótica Que foi introduzida no estado Mas que ela vem causando problema Porque vem afetando o equilíbrio ecológico Então nós trouxemos uma planta de fora Colocamos a planta no nosso pioma E essa planta hoje prejudica Está certo? A produção das abelhas Porque na maioria das vezes Ela esteriliza essas abelhas Inclusive o ninho Naquele frutinho do ninho indiano Ele tem uma substânciazinha Que é considerada ovicida O que é que é um ovicida? É que mata o ovo Ou ainda que impede a formação do ovo Do pássaro, por exemplo Então ela acaba levando A esterilidade também dos pássaros Fazendo com que haja Uma diminuição da população Uma vez que esses pássaros Eles não conseguem se reproduzir Está certo? Vamos? Vamos lá pessoal Aqui pessoal A gente está em cima De uma das estruturas Que é vital Para a convivência do homem No semiárido O que é que é isso aqui? Isso aqui é quem chamada Esse conjunto aqui É a chamada cisterna calçadão Ela vem A água vem aqui A água cai Capta essa água Que vem para cá E vai para aquela cisterna E lá ela fica armazenada Está certo? Então isso aqui É uma tecnologia Que faz com que haja Garantia da sobrevivência Do homem no semiárido Para que ele consiga ter Permanentemente acesso à água Porque a gente viu o que? Que no nosso estado Na Caatinga Só chove Num período específico do ano Chove aí entre janeiro Quando começa a pré-estação Janeiro e fevereiro A estação chuvosa nossa Vai de março Até no mais tarde A maio E daí de junho As chuvas começam a cair em volume Em julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro A gente não tem mais chuva E aí o que é que eu vou fazer? Se nesse Eu passo Quase seis Sete meses sem água Eu tenho que desenvolver Uma tecnologia Para armazenar essa água Que cai no período da chuva Para mim usar exatamente No período da escassez Então isso aqui É a cisterna Aqui a gente está Na cisterna enxurrada E lá Não sei se vocês perceberam Lá na frente Do lado da casa Tem a cisterna de placas Onde cai a água Na chuva A água da chuva cai Por cima do telhado E aí essa água É captada através De uma biqueira Passa para um cano E vai para dentro da cisterna Tá certo? Então isso aqui Foi uma coisa Que foi desenvolvida pelo ano Para resgatar E fazer com que ele Tenha a sua sobrevivência Garantida Só complementando Pessoal Boa tarde Boa tarde O Fá Silvana Viu? Que o nosso amigo Vandar falava E essa cisterna Faz parte do programa Uma terra e duas águas Como assim? Uma terra para plantar E duas águas Uma para beber Que é aquela cisterna De 16 mil litros De água Que a gente viu lá atrás E esta de 52 mil litros Que é para plantar E o nome do projeto Do programa Ele é popularmente chamado P1 mais 2 Tá certo? E aquele P1MC Que é o programa Milhões de Cisternas Que é da primeira água Para beber Certo? E esse aqui E aqui é o calçadão Né? É o calçadão Nós estamos sempre Com o calçadão Inclusive, pessoal Esse projeto aqui É um projeto Que quem encampou Durante muito tempo Para a igreja católica Através da Caritas Diocesana Que é um ramo Da igreja católica Que trabalha Com essas questões O David Estava me perguntando Daniel Tem alguma previsão Para 2018? Tá certo? Em relação A inverno Ou a sequestia A última reunião Que a gente teve Foi na quinta-feira Retrasada Que foi a reunião Do comitê de bacias Né? E lá veio Uma técnica da FUNSEME Que fez Apresentou um dado Que hoje Hoje Tá certo? Há uma possibilidade Em torno de 60 A 70% De que nós tenhamos Efeito El Ninho No período Chuvor No período De chuvas Do ano de 2018 Tá certo? O que isso significa dizer? O fenômeno El Ninho É o fenômeno Que determina A estiagem No nosso estado Então hoje Há uma tendência Maior Para El Ninho Para 2018 Mas essa tendência Nos últimos dias Inclusive Que já foi De 70% Análise Por satélites Porque na verdade Não chega nem A ser uma previsão É um monitoramento Que a FUNSEME Faz Esse 70% De possibilidade Já caiu Para 50 Então assim A gente se anima Com essa possibilidade Porque a gente sabe Que El Ninho Significa dizer Que a gente vai ter chuva Vai ter seca Desculpa E o contrário Que os sistemas Que determinam chuva Aqui no nosso estado É a Laninha Tá certo? E o outro sistema É a Zona de convergência Intertropical Que a professora De vocês Deve ter falado E o último Do outro sistema Que determina também Chuva Mas é passageiro Vocês lembram Que há uns 15 dias atrás Choveu uns 2, 3 dias seguidos Ali foi o efeito De um outro sistema Que a gente chama De vórtices ciclônicos O que é isso? É um sistema Que determina chuva Mas ele é Ele é transitório Ele é passageiro Ele não é como Laninha Não é como El Ninho Que é um sistema Que eles Tem uma Como é que fala? Uma atuação Um pouco mais prolongada Né? Vamos lá E que pássaro é esse Que está cantando? O sabiá Cancão É o sabiá Pessoal, qual é? Hein? É o cancão É, cancão É o sabiá Esse aqui está com flor E a tiririca É Sabiá Vem aqui com vazinho Ó Sabiá Lá em cima O moraró Daniel Está vendo? Está com vazio também Mororó A folha Porque está alta Mas a folha do mororó Ela tem o formato Da pata de uma vaca As pessoas Além de chamar Tem o nome de mororó Mas também é conhecida Como pata de vaca O que é de gato O que é de gato? O que é de gato? O que é de gato? Temos aqui a tampa vareta Esse caldo branco ali Ó É a tampa vareta Que chama tampa vareta Esse caldo branco aí Cinzenta aí Logo ela se decompõe E E essa aqui é a unha de gato Acho que é a famosa Tiririca Isso daqui Deixa eu vir lá A gente ir pra cá Nesse lado daqui da frente Não convém a gente andar aí Porque Tem muito mato E o que tem aí Nessa região E as mesmas coisas Que vocês já viram aqui Porém mais espaçosos Mas É o mesmo que tem aqui Vocês já conheceram Viu? Vocês já conheceram Olha o que que aqui Mas o que que chama aqui A atenção de vocês pessoal Ó Aqui ó Aqui tem as árvores Tá certo? E o que que tem mais aqui ó Milho O que mais? Olha aqui ó Bananeira Feijão Tá certo? Olha aquilo ali O que é que plantei aquela lá? Bananeira Bananeira Ó ali ó Mandioca Tão vendo ali ó Mandioca Ou seja Isso aqui Isso aqui pessoal A gente É uma prova De que pode ser produzido Alimento Pode ser produzido Renda Pro homem do semiário Sem ele necessariamente Desmatar Tá certo? Se fosse qualquer outro local Que era que a gente vinha aqui Tudo devastado Tudo desmatado E a gente só enxergava milho Ou aqui não Consegui enxergar Olha só Que planta é essa lá ó Aquela mesma que a gente viu O Ju É o caseiro Tá certo? Olha aqui O cajueiro ali Ali o cajueiro Tá certo? Olha aqui Aquela que ele mostrou Olha aquela que ele mostrou Que ele ia pisando Olha Olha aqui O cassia Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá 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 durinho Tá vendo? Tem ele aqui né Tem ali outro Olha aqui ó Olha esse aqui ó Pega Cecília Pega Cecília Também tá duro Pronto Então que é o mesmo Que a gente viu lá O cassia Tá certo? Sim Ó Serve lá pro trabalho Serve sim Tá certo? Então isso aqui pessoal Como o Leonardo disse ó Aquelas cabaças Isso aqui Tem gente Muitas pessoas Principalmente aqui na zona rural Eles agregam valor A esses produtos Então o que é que o pessoal faz? Eles trabalham Um artesanato E esses produtos aqui Muitas vezes Eles viram fonte de renda Tá certo? Para as comunidades E para os pequenos agricultores Né? Principalmente aqui no caso Uma pintura Principalmente o grupo De mulheres Né? Então a gente encontra Muito em algumas comunidades Que trabalham Essa questão do artesanato Na Caatinga Tá certo? Então isso é pra vocês verem Que é uma diversidade Muito grande Tá certo? De possibilidades Relacionadas A questão da sobrevivência Em relação ao convívio Com a Caatinga Tá certo? E acima de tudo Com o respeito Tá? Então isso aqui Muitas vezes Vai pra Fortaleza Aí a gente vai lá No shopping Rio Mar Lá encontra uma coisinha Mais linda do mundo Toda pintadinha Com um preço Lá em cima Né? Caríssimo Tá certo? E quando a gente aqui Tem na Caatinga E muitas vezes A gente acaba Não valorizando Né? Ó, esse aqui Que o Leonardo Falou Ó Que planta é essa daqui? Bamburral Bamburral Tá certo? Bamburral E o Bamburral Vamos lá? Aqui gente Essa planta aqui Também é nativa Aqui é a famosa Guabiraba Viu? Já ouviram falar? Não Guabiraba Nós conhecemos aqui Guabiraba Vocês querem ver O que é coisa gostosa? É o chá da folha Dessa aqui Gostoso demais O chá, viu? Ela é Rústica mesmo Essa planta Ela é nativa O fruto dela Tamanho de uma maçã Cor de vinho Tamanho, perdão De uma maçã não Tamanho de uma uva Cor de vinho E o sabor é Só provando Pra saber Pra ver o sabor que tem É gostoso demais É guabiraba Tem alguns pés aqui também É o manchonoso Vamos Vamos Ok? Vamos Vamos A gente vê que ele é muito tardeira, a gente vê que ele é muito tardeira. Só aqui, viu? Eu já vi, eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi, você não tá me sabendo. Viu de muito tardeira a mesma tempo, viu? Isso aqui você já viu na caatinga? Isso aqui, o que é isso aqui? Isso é uma concha, mas é de pedra. Isso aqui é da caatinga? Olha, Lucas, é uma concha de verdade. Acho que não. Acho que não. Não, né? Não, isso é do mar. Isso é do mar, né? É do mar. Trouxe só de enfeite aí. Quem se atreve a abusar um pouco nele aqui? Hã? Quem se atreve a abusar um pouco? Abusar. Que isso? Abusar. Abusar é o buso, né? É buso é abusar, né? Agora a lenda. É. A lenda. Ó. É outro lado. Silêncio, pessoal. Vamos aqui, ó. Silêncio, silêncio. O rosto tá com o barulho do mal. Só um minutinho, silêncio. É o barulho do mal ou não é? Você que vai afirmar pra gente. É o barulho do mal ou não é? Não. Dizem, gente, uma lenda que a gente escuta o barulho das ombros do mar aqui. Mas, Jonathan... Mas parece muito, viu? É. Mas agora fala uma coisa da lenda real que existe por aqui. A lenda do Saci. Parece. Lenda do Saci. Parece. Lenda do Saci. É. Lenda é real. Tem lenda. É. É. É assim que eles chamam o Saci aqui daqui a pouco. Tá gente Saci por aí? É. 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 A sobra, a sobra, a sobra, a sobra. Tudo aqui, vamos aqui vocês, solta o buzo, bora pra cá, continuar. Tudo que acontece, normalmente o homem, ele é mais fácil ele devastar, não é isso? Ele cortar é a coisa mais fácil do mundo. Mas ele produzir uma muda e replantar é uma das etapas que nem todo mundo faz, tá certo? E que não existe recuperação da canatinga se não houver replantio de mudas, tá certo? Então uma coisa importante que a gente tem que pensar, tá, pra ontem, é toda essa questão da produção dessas mudas, tá certo? E aqui eu queria também mostrar isso aqui, ó. Vamos pra cá. Vamos pra cá. A gente tem palmas, tem o que mais lá? Ó, esse pezinho aqui é um pezinho de abacaxi, tá certo? Então produzindo abacaxi no meio da canatinga, tá certo? Então não tem dificuldade nenhuma. É do bicho. Olha como é que é o cacir por dentro, ó, esse frutinho aqui, ó. Essa aqui, aliás, essa aqui é a cabaça. Veja como ela tá aqui, ó. E Cauê, abre aí, Cauê. Porra. Olha aqui. Esse aqui é o cacir, ó. Olha como ele é por dentro, ó. A gente come. Isso aqui é comestível. Isso aqui já é diferente, essa aqui é a cabaça. Isso aqui é o cacir, esse aqui é a cabaça. Esse aqui é o cacir e esse aqui é a cabaça. Olha lá. Olha lá. É, Leonardo? Ah, o que a minha tava mentindo, Daniel? Desculpa! Não quero atrapalhar, vai! Eu tive uma cerca com o Fred ali, ó. Pra mim. Ah, não é um fartado, isso. Porque eu vim procurar que é safado. Vai lá. Vai lá. Cuidado, né? Ali naquela árvore também tem outro. Bora. Tu viu? Vamos voltar! Vamos voltar, Daniel. Eu vou ir rebuscar, vou mandar a gente pegar aqui. Também seco. Todos secos. Eu tenho, eu acho que eu tenho um cimiterio desse tamanho. Uma abóbora, né? Ele é comprido, né? E agora eu vou começar agora. Já tá secando agora. Eu vou te botar lá no blog. Eu não. Você já virei famoso agora. Fiquei famoso. No blog do Zé de Legnas. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Cadê o lixo do chifre, cara? Chiclete. Parece um arroz. Gente! Arroz gigante! Pé de pereira. Pé de pereira é planta nativa também. Eu lembro quando eu era pequeno. Esse... Esse... Esse negocinho ali? Sim! Nós brincavamos fazendo aqueles parquezinhos. Aquilo era chamado de capota. Capota. Na minha época, eu menino da idade de vocês. Eram as capotinhas. Esse aqui é a semente dele. Tá ali dentro. Tem o pé de pereira. Esse aqui é o... Esse grande aqui é o famoso cumaru. Alguns chamam de umburana de cheiro. Né, Daniel? É o cumaru medicinal também. Tem aqui o... Olha o nome da planta. João Molo. Aí, João. Sim, ó. João Molo. Eu sei que foi tudo bom. Aí... Gente, tem... Muitas outras aqui. Porém, da mesma espécie. Não adianta mais a gente... Querer andar mais. Porque... É... Da mesma espécie. Vamos aqui, pessoal. Vamos pra cá. Vamos lá. 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 Peraí. Vamos lá. Saiu não. Não quito. Ficou, gente. Gente. Montéu, gente. Você tem secrado de dente. A minha vó colocada. Yeah, gente. Quem sabe como se fosse uma... Ó, é como se fosse uma coisa, uma... A semente tá aí dentro, né? É, é aqui, ó. A gente abre como se fosse uma anestesiazinha. Eu usei demais aqui. Tá bom. Vamos, gente, cinco. Ei, vocês três. Ei, esse é o que eles nos querem, tá filmado demais. Pessoal! Valeu. Pessoal, vamos lá fazer assim, ó. Vamos lá. Vamos fazer assim comigo. Vamos lá. Com meu martelo eu não vou pregar Com meu ansado eu não vou cortar Há tanta gente pra salvar Mas o cordeiro vai voltar Agora sim, ó. Me acompanha. Dá pra todo mundo agora. Vamos lá. Beleza, né? Família bem. Vamos lá? Biola, shortós. Ok? Quem sabe Lita? Não, eu só queria ainda dizer uma coisa Eu não sei o que vai acontecer agora, mas eu queria dizer assim O Leonardo, como ele disse bem no início Ele tem dentro de si esse fervor de cuidar da natureza, de cuidar do meio ambiente E a gente tem um fórum de convivência com o semiárido Que ele faz parte, ó, convivência com o semiárido O que é semiárido? É onde tem pouca água, onde chove pouco, mas que é possível viver E a gente tem um grupo que se reúne, né? Tem um grupo que se reúne para discutir as alternativas de convivência com o semiárido E uma pessoa, e aliás, e uma das alternativas é preservar as árvores Porque as árvores chamam as chuvas E como eu sempre digo por aí, como meu amigo Leonardo diz, né? As matas, né? A mata é o chapéu do mundo Ora, o chapéu não protege a gente? O boné não protege? Se fosse pela manhã, todo mundo estaria aqui com o boné Para proteger, né? Se proteger do sol Então as matas protegem o solo, né? A terra deste sol que é tão cruel E ainda chamam as chuvas, né? Porque elas vão buscar lá no lençol freático A água passa pelas raízes, vai pelo caule Chegando nas folhas, sobe em forma de vapor Depois elas se condensam, né? Formam as nuvens e descem em forma de chuva Então as matas chamam as chuvas e são o chapéu do mundo, né? O Leonardo já diz isso e eu digo isso onde eu vou E a gente, hoje para mim, Leonardo, é um prazer estar aqui Enquanto, você dizia isso no início Enquanto prefeitura, né? Enquanto... É isso mesmo, enquanto poder público Porque a gente sempre esteve aqui como sociedade civil Trazendo pessoas de outras localidades para cá O que não é fácil, Daniel A gente tirar as pessoas lá de trás do Biro Do centro, lá da cidade de Pentecoste Para trazer para cá As pessoas que já vão, que são das comunidades que vão Não acham difícil sair, né? Das suas comunidades e virem para cá Conhecer essa beleza que tem A área aqui, né? Do casal Graça e Leonardo Toda a sua família Mas o pessoal da sede acha difícil vir até aqui Por isso que ele recitava, dizia no início, né? Pessoal, eu queria para a gente encerrar, tá certo? Eu queria assim, agradecer, Leonardo Coração, graça A estadia e a recepção que a gente teve hoje Agradecer aqui a Janaína e a Iriswanda Que são da direção da sede Microfone Pela Pela questão da disponibilidade De ter Trazido vocês aqui E assim Eu queria só dizer para vocês Que cada vez que a gente vê E traz uma turma Para cá Para conhecer um pouco A semente que a gente está plantando Para se Deus quiser No futuro bem próximo Vocês serem adultos Ambientalmente Responsáveis Como a gente fala Especialmente no que diz respeito A natureza Mas para fechar esse momento Eu queria que o Leonardo Que fora ambientalista Agricultor Professor Pardal Porque ele também inventa Instrumento Já criou trator Fez tudo no mundo já Né, Leonardo? E ele ainda Ainda assim Ele é violeiro E eu queria Ele vai cantar Uma modazinha de viola E eu queria que vocês Prestassem bem atenção Em silêncio Tá certo? Silêncio total E prestassem atenção Na letra Na letra da música Que ele vai cantar agora Tá certo? E que vocês levassem Essa mensagem Que ele vai passar Através de música Pra casa de vocês Pra vida de cada um de vocês Tá certo? Vai lá, Leonardo Só na caixa Essa canção do Segundo Essa canção do Zé Ramalho Feita Não sei há quantas décadas Impressionante Como é que um camarada desse Que Provavelmente Olha Quem cantou É Dono de circo Esse povo Esse povo não estuda Cantador de viola Não estuda Porque ele não tem tempo Quem cuida de um circo Os filhos de um dono de um circo Eles não estudam Porque eles não tem tempo Eles passam uma semana aqui Outra com lá E naquela coisa Eles não estudam E olha que Um palhaço Diz cada coisa pra gente Que a gente só falta Morrer de rir E outra coisa Que eu Que eu defendo também É um cantador de viola Cantador de viola Não tem estudo Ele tem Ele estuda em uma Ele estuda em uma Faculdade Onde ele tira Cada palavra que você Talvez nunca veja Dentro de uma faculdade Que eles estudam a natureza E Zé Ramalho fez essa música Há umas três décadas Há muitas décadas E interessante o que ele diz O que ele pensou No momento de fazer essa canção E hoje Eu vejo Perfeitamente Que nós estamos Convivendo com aquilo Que ele falou Há décadas atrás Quem foi que disse a ele? Eu acho que foi Simplesmente a observância Preste bem atenção A letra dessa música Vocês vão observar a letra Feche os olhos Para não olhar Quem está arremedando Perto de vocês Porque é de correr, gente Mas observem A letra vocês observem Vocês viram Como é interessante, viu? Toma uma árvore Morre índio Queimam mata E ninguém vê O futuro está pedindo Uma sombra E não vai ter Pense em Deus Alerte o homem Para a floresta Não morrer Devastação É um monstro Que a natureza Atropela Estas manchas De queimadas Que hoje vimos Sobre ela São feridas Que os homens Fizeram No corpo dela Use as mãos No dia Uma planta Regue o chão Faça um pomar Ouça a voz Dos passarinhos Floresta Quer chorar A natureza Está pedindo Pra não lhe assassinar Mas quando Deus Sente falta De um pau Que já foi cortado O homem Talvez procura Bota a culpa No machado Ah E Deus Vai perguntar E por quem foi Ele amolado Use as mãos Mudeu a planta É que o chão Faça um pomar Ouça a voz Dos passarinhos A floresta Quer chorar A natureza Está pedindo Pra não lhe assassinar Quando os cedros Vão tombando Dão até a impressão Que os estagos São gemidos Implorando Com paixão Das mãos Do homem Malvado Que os cortou Sem precisão Fauna e flora Vale mais Que o valor Que o ouro Tem A natureza É selvagem Mas não faz Mal a ninguém Ela é mãe Dos seres Vivos Precisa viver Também Use as mãos Mudeu a planta É que o chão Faça um pomar Ouça a voz Dos passarinhos A floresta Quer chorar A natureza Está pedindo Pra não lhe assassinar Ouça os índios Limpe os rios Faça a Deus Este favor Floresta É palco Das aves Museu De sombras De flor Vamos Cuidar com carinho O que Deus Fez com amor Use as mãos Mudeu a planta É que o chão Faça um pomar Ouça a voz Dos passarinhos A floresta Quer chorar A natureza Está pedindo Pra não lhe assassinar Querem lhe assassinar Gente, não é bonita a música cantada por mim, mas a letra que foi feita foi esta, viu? Eu já cantei essa canção em muitos pés, dentro de igreja, no pé do altar. É, porque eu, quando eu tenho oportunidade, eu falo um pouco da gente. Hoje, os quatro cantos do mundo pedem, os quatro cantos do mundo pedem pra gente ter cuidado com a casa comum. E quando eu tenho oportunidade, eu apresento essa letra, que, por sinal, algumas pessoas gostam. Porque ela está retratando justamente o que nós estamos vivendo hoje. O que está acontecendo com o planeta Terra, se nós não tomar parte desta luta, pode se complicar cada vez mais, gente. Ok, pessoal? Vamos só se juntar e fazer uma foto, a foto do passeio. Beleza? Vamos lá, se juntar. Hã? Pra cá? Hã? 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 né,ンボ? Hã? Depois olha pra cá só o bonito Aí vem o André me filmar Vai tirar foto Essa galerinha se escondendo aí atrás Qual é o celular que mais olha? Olha lá, pode olhar pra lá Primeira celebridade, tira ali Quem olhava pra mim vai ficar tão bonito Vocês nem imaginam Olha mesmo Agora com essa foto aqui Tira aqui essa dar bonita E por que que vocês Duas não vêm? É porque Elas são lindas Tá bonita agora a bola Isso é estar bonita Tá bom A foto é filme A decoração vai passando Eu já disse que não aceita Bora mais Só no brilho, só no chatinho de anjo Ele diz as lendas Que depois de seis horas não aparece Diz as lendas Eu acredito que a tarde de hoje Pra muitos de vocês Vai ficar aqui na história Na memória No crescimento de vocês Afinal Não é todo dia que um secretário Na escola se dispõe Um blogueiro Dono de blog Se dispõe a nos acompanhar Pra fazer uma caminhada dessa Tem gente se coçando Tem Tem gente que Alguma formiga picou Tem Mas isso era pra acontecer Faz parte desse show Então eu acredito que vocês Eu acredito que vocês são os privilegiados De hoje Da primeira trilha Olha a primeira trilha Que acontece no município de Pentecostes Pode ter acontecido trilha Com ciclista Outras Corremais No meio ambiente Do nosso conhecimento É a primeira trilha Que vai pro relatório Que vai ficar na história do município A primeira trilha Com os alunos X Da escola Maria Flor Então eu acredito que nós somos privilegiados Nós somos privilegiados Porque estudamos em uma escola particular Porque estudamos em um município bom No município que teve uma seca Nós nem percebemos Que passamos por uma seca Porque a administração deu um jeito Porque a gente Os pais de vocês tinham condições de comprar água Mas aqui no sertão Se não chove O Leonardo vai sentir mais falta Muita falta Como a gente na cidade não sente tanto Sente, mas Vocês ainda continuam gastando muita água Pra lavar o cabelo, né? Eu quero dizer pra vocês Todas essas brincadeiras Todas essas Essas coisas que aconteceram hoje aqui É pra ficar mesmo É aprendizagem pra vocês Certo? É aprendizagem E dizer assim Eu sei que o doutor Daniel Vai agradecer Todo mundo vai agradecer O Leonardo Mas eu particularmente Como educadora Do município de Pentecostes Aqui tem menina Que eu fui professora No maternal Hoje tá aqui Já bem Fundamental Dois talvez Então eu quero dizer assim Pra o Leonardo Foi uma tarde Maravilhosa Uma tarde De aprendizagem Uma tarde Onde vocês tiveram Como eu Que nunca fiz uma trilha A primeira vez De colocar os pés de vocês Na real É uma oportunidade Que o meio ambiente Tá dizendo pra vocês Que saiam do pedestal Onde a gente vive E caiam na real Nós precisamos Do homem do campo Nós precisamos Do meio ambiente Nós precisamos Que no campo Exista esse homem Plantando esse jirimum Fazendo essas mudinhas Porque lá no pedestal Nosso lá na Na sede Se não tiver o jirimum A gente nem come Se não tiver a palma Pro gado comer A gente também não vai ter a carne Se não tiver Então comecem Quando A gente diz Que trazer uma Uma turma dessa aqui É com o intuito De plantar uma semente É que aqui Desperte em algum De vocês A vontade O respeito E o zelo Que todos nós devemos ter Pelo meio ambiente Então quando O Leonardo diz Não Todo mundo Assim o meu quintal É Assim Não Quando é pro jirimum Se enganchar Nas palmas lá E crescer É porque Tem que ser assim Porque ele não podia Nascer aqui No limpo Então eu queria dizer assim Particularmente Meu muito obrigado Eu não tenho Eu não Eu tenho 54 anos E 12 meses E nunca tinha É Mas não pode dizer O arredondar não Só é 54 12 meses E nunca tinha Presenciado Assim Vivenciado Com Bem de perto Assim Dizendo Isso aqui é assim Isso aqui é assim Isso é um pé disso É um pé daquilo Então Leonardo Muito obrigado Você é um professor Que a própria natureza Fez E Sinta-se orgulhoso Sua propriedade É linda Diz a lenda Que um dia Que um dia eu vou ter Uma igual Obrigado Obrigado Gente Vocês não imaginem A alegria que eu tenho aqui De tê-los Esse instante comigo Agora Não sei o que Que vocês Vieram pensando De lá pra cá O que queriam fazer aqui Não sei se pensaram Que olhar Essas simples coisas Mas uma coisa Que eu volto a dizer Eu estou apresentando O que é real O que de fato existe E o nosso bioma é este E peço Essa turminha Vou ficar com vocês Gravado na minha mente Pro resto da minha existência Isso não tem como Isso aí fugir da minha mente Quero dizer a vocês Que tem Muitos de vocês Já me pediram Uma mudinha Uma plantinha Enfim Eu quero dizer a vocês Que a escola Maria Flor Está no meu coração Estarei à disposição Secretário E professores Zé da Legna Estou à disposição A apoiar vocês Nesta Nesta empreitada O que que eu posso fazer Adquirir pra vocês Algumas mudas Eu tenho umas mudas aqui De plantas frutíferas Algumas exóticas A minha paixão Mesma é pela nativa E quero dizer a vocês Que faço parte Dessa luta Eu sou Uma parte A menor parte Deste grupo Que Tende em cabeça Dessa luta Eu digo a vocês Serei essa parte Menor Em disponibilizar Sementes Pra vocês Precisamente Porque a escola Maria Flor Tem que ser referência Né Daniel Tem que ser referência Gente Não excluindo as outras Mas ela tem que ser referência Estarei à disposição E quero agradecer Eu Daniel A oportunidade É Agradecer a Deus Por ele Ter me cedido Esse momento De alegria Trazida Por você Foi você que trouxe Viu Agradecer a Silvana Que também Que também faz parte Da minha existência Aqui Com o que eu apresento Com o que eu tenho Eu quero agradecer Também a Silvana Que a gente trabalhou Um tempo junto E trabalha Trabalhou e trabalha Né E aos professores Tem uns dois Estou aberto Para diálogos A partir de amanhã Né Hoje Mas não Né E gente Muito obrigado Quero pedir desculpa Quero pedir desculpa Se o ambiente Não foi acolhedor Como eu disse antes Não preparei Um ambiente Mais confortável Mas eu achei Que eu achava Que vocês Não viriam para cá Se sentar E sim Então não precisava De tanta preocupação Né Gente Muito obrigado Cadê Cadê o girimundo O outro girimundo Cadê Daniel Oi Cadê Eu queria dar Esse aqui Ó É O girimundo